Música Eu vim te rir, eu vim morrer, minha senhora Eu vim te rir, eu vim morrer, minha senhora Eu vim te rir, eu vim morrer, minha senhora Eu vim te rir, eu vim morrer, minha senhora Eu vim te rir, eu vim morrer, minha senhora Eu vim te rir, eu vim morrer, minha senhora Eu vim te rir, eu vim morrer, minha senhora Eu vim morrer, minha senhora Eu vim morrer, minha senhora